Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui novamente na nossa prestação de contas semanal. Essa prestação de contas que eu faço questão de fazer desde a primeira semana de governo. Isso é muito importante para que nós possamos mostrar a vocês o que nós estamos fazendo e que vocês também nos deem sugestões, façam suas críticas, seus comentários e logicamente também os seus elogios. Eu inicio hoje falando do Festival do Chocolate, que foi um grande sucesso. Nós tivemos aqui mais de 200 ônibus de turismo em nossa cidade e, na verdade, nós não tivemos nenhum problema. Conseguimos fazer com que a mobilidade funcionasse, conseguimos fazer com que as pessoas fossem bem atendidas. Todo mundo gostou, todo mundo curtiu e isso é importante, porque o turista, quando vem para a cidade, ele vem, curte e deixa aqui o seu dinheiro e isso faz com que esse dinheiro circule cada vez mais em Nova Friburgo. Além do Festival do Chocolate, que foi um grande sucesso, nós tivemos o encerramento do Festival de Inverno, que também foi excelente, com uma programação local e uma programação externa muito boa, de qualidade, e também tivemos show na Via Expressa. Então, a cidade estava badalada nesse final de semana. Nós tivemos um mês de julho e um mês de início de agosto muito bom para que a cidade possa definitivamente entrar no rol do calendário de eventos de Nova Friburgo e, logicamente, do estado do Rio de Janeiro. Aliás, essa é uma situação que eu queria registrar, que nós estamos já com o nosso calendário para o ano todo. Já estamos divulgando os eventos da Festa das Nações, da Festa da Flor, da Festa do Murango, da Festa da Truta, porque isso é importante. É importante para que eu volto a insistir com vocês. O turista tem que ser abraçado, tem que ser tratado com carinho, com respeito, porque ele traz divisas, ele faz com que nós tenhamos a geração de emprego e renda em nossa cidade. Eu também estou muito feliz pela notícia de que nós chamamos essa semana 70 profissionais da educação, entre professores, merendeiras, enfim, vários setores da educação, dos concursados, do concurso de 2015. Nós os chamamos e torcemos para que todos curtam bastante, para que todos façam um ótimo trabalho, para que vocês serão muito bem recebidos, porque nós precisamos fazer um trabalho na educação cada vez melhor, porque a educação é que nos leva, sem dúvida nenhuma, a um futuro de qualidade. Também queria registrar a nossa parceria com o governo do estado. Estive essa semana com a Casa Civil, com o nosso secretário Cristino Aureo, a respeito do estudo de melhoria de mobilidade urbana que a Rota 116 vai fazer no trecho de Teodoro de Oliveira até Furnas do Catete. Isso é muito importante e, em breve, eu voltarei com mais informações e mais detalhes sobre esse estudo que visa melhorar a mobilidade urbana em Nova Friburgo. E também registrar com muita felicidade, com muita satisfação, a nossa parceria ao recebermos o professor Carlos Eduardo, presidente do CCERJ, que é o Centro de Formação de Estudantes. E isso vai com que os estudantes possam ter oportunidade, possam melhorar, possam estudar e possam, enfim, fazer com que a sua qualidade de vida também seja reconhecida. Muito obrigado, professor Carlos Eduardo. Essa parceria vai continuar e vai se ampliar. Eu não poderia também deixar de registrar um forte abraço a você, pai. Eu que sou pai, que tenho muita alegria com os filhos que tenho e estou muito feliz pela comemoração dos Dias dos Pais. Eu que perdi meu pai muito cedo, muito novo. O meu pai, na verdade, faria 84 anos agora no dia 13 de agosto, Dia dos Pais. Então é um dia muito feliz, é um dia muito emocionante, é um dia de muita saudade. Então você que está de mal com seu pai, faça as pazes. Você que tem o seu pai como seu principal amigo, curta bastante, o abraço, o beijo e aqui eu deixo o meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!